Olá pessoal, meu nome é Aline Reis. Olá, Diego Moraes. Hoje nós estamos aqui no Condomínio Atenas e viemos apresentar essa linda casa-terre para vocês. Ela possui 430 metros de construção, 734 de terreno. O grande diferencial do imóvel é que ele possui 6 metros de pé direito na cozinha e na sala de jantar, 3 metros nos dormitórios e 3 metros e meio na parte da churrasqueira. Vem com a gente conhecer o imóvel. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto